Olá Romero, olá Romero, olha a bandeira da sua terrinha, Juazeiro do Norte, olha os prédios aí da entrada E no vídeo de hoje, vamos fazer aquele itinerário que você conhece muito bem Romero, hein? Dá uma olhadinha aqui, olha, Avenida Padre Sexto, Avenida Leão Sampaio, Acesc da Cidade do Crato Acesc da Cidade de Barbalha, aqui a Praça do Giradouro, quando você, Romero, você, Romero, está entrando em Juazeiro do Norte E pra matar um pouquinho da sua saudade da terra do padrinho, nós vamos aqui descer na Rua São Pedro Até a Matriz da Mãe das Dores e a sua casa, Romero, Romera Vamos fazer esse itinerário pra você recordar um pouquinho de quando você chega em Juazeiro do Norte Pois é o itinerário que você acaba sempre fazendo aqui na terra do Padre Sexto, Juazeiro do Norte Venha comigo! Então venha Romero, venha Romera, dá uma olhadinha passando aqui em frente aos prédios Ao lado da Praça do Giradouro, olha o poliesportivo Você que acaba passando aqui em frente, olha os prédios E vendo toda a entrada de Juazeiro do Norte Quando você vai chegando à terra do padrinho Aqui pela Avenida Padre Cícero Ao lado o Garden Shopping, o shopping aqui de Juazeiro do Norte Bem como também os grandes arranha-céus, as grandes estruturas Passando aqui, olha, paradinha, pois o sinal fechou Mas dá uma olhadinha aqui nesse cruzamento Avenida Cachelo Branco com Avenida Padre Cícero E nós vamos dobrar aqui, olha Seguindo aqui, entrando na Avenida Cachelo Branco Vamos fazer o itinerário descendo pela rua São Pedro Esse itinerário que você faz quando você vem pra Juazeiro do Norte Olha ali o Garden Shopping, olha os prédios de Juazeiro Passando aqui por uma lombada Chegando aqui já no próximo sinal Olha o grande arranha-céu O Nick, ao lado de outros tantos aqui Na Avenida Cachelo Branco Esses grandes arranha-céus, lindo demais A entrada de Juazeiro, certo? Ficou maravilhoso Esse itinerário que você, Romeiro, você, Romeira, faz Quando você tá aqui na Terra do Padrinho Ou quando você vem na Romaria de Setembro Não é? Pra grande procissão dos ônibus Essa rua aqui fica lotada, a avenida fica lotada Olha aqui chegando num giradouro, certo? Essas rotas giratórias Olha aqui, agora no Juazeiro tem a Polícia Federal Pra estar investigando ali os grandes crimes federais Estão passando aqui na Avenida Cachelo Branco Já já chegando numa próxima rotatória E nós vamos fazê-la para descer na Rua Padre Sexto Olha a capelinha militar É linda essa capela Um abraço a Padre Adalmiram O capelão dessa capelania Passando aqui, fazendo um giro nessa rotatória Deixando a Avenida Cachelo Branco Pegando aqui a Rua São Pedro Dobrando aqui na Rua São Pedro Agora sim, esse itinerário que você conhece tão bem Não tem errado a você, Romeiro Você, Romeira, chegando a Juazeiro do Norte Ou mesmo fazendo o itinerário da procissão dos ônibus Essa Rua São Pedro vai dar direto na matriz da Mãe das Dores Descendo ali, você viu alguns prédios O prédio da Cefaz, o hospital, o Estefânia Rocha Olha a lombada, segura a Romeira, segura a Romeira Olha ali, eu amo o Juazeiro do Norte Essa rotatória E o Poder Público colocou ali essas iniciais Então descendo aqui, Rua São Pedro Maravilhosa Rua São Pedro Essa rua aqui, basicamente é feita O comércio de Juazeiro do Norte E a economia da cidade, por assim dizer, não é? Ela se dá pelo comércio Então descendo aqui, essa primeira parte Quem vem a fazer compras aqui Vai encontrar lojas de peças de carros, de moto Vai encontrar acessórios e tudo mais Então chegando aqui, aproximando-se já da linha do trem Chegando bem pertinho aqui Esse itinerário que você, Romeiro, você, Romeira Faz quando chega a Juazeiro do Norte Vai procurar ali a sua pousada Ou mesmo ir pra Matriz da Mãe das Dores Olha aqui a linha do trem Hoje o metrozinho, né? Se você já fez o passeio no metrozinho Que faz linha até a cidade vizinha do Crato Coloca aí nos comentários Descendo aqui na rua São Pedro Rua principal da cidade de Juazeiro do Norte Ligando da rotatória a entrada de Juazeiro Até a Matriz da Mãe das Dores Maravilhoso esse percurso de se fazer Onde você vai estar vendo aí Todo o comércio de Juazeiro Vai estar vendo o trânsito Infelizmente o poder público Acaba não cuidando bem do asfalto Olha aqui o mercado Teófilo Machado Conhecido também como mercado Senhora Santana Essa parte aqui do comércio de Juazeiro Já é uma parte de mais movimento Pois aqui se encontra o comércio Onde se procura as mais variedades de produtos Certo? Aqui em farmácias Lojas de informática Onde a pessoa que vai vindo aqui Para Juazeiro do Norte Vai encontrando lojas de variedades Casas de tentas E assim por diante Então Juazeiro do Norte Essa rua São Pedro É a rua que o Romero faz Quando chega aqui em Juazeiro do Norte Até chegar a Matriz da Mãe das Dores E passa por dentro do comércio puxante De Juazeiro do Norte A sua economia se dá por esse comércio Aproximando-se aqui Já da rua do Seminário Olha aqui a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte Passando aqui em frente Olha aqui descendo na rua São Pedro Aqui muitas lojas de variedades De roupa, de importados, de móveis De eletroeletrônico e assim por diante Esse é o comércio de Juazeiro do Norte Você Romeiro, você Romeira Vindo que conhece muito bem Esse itinerário, não é? Quantas vezes você já passou de ônibus por aqui, hein? Deixe aí nos comentários De onde você está vendo esse vídeo Qual a sua cidade, qual o seu estado Qual o seu nome Diga aí, Rony Eu estou vendo o vídeo da cidade fulano de tal Do estado tal E meu nome é fulano Coloque aí nos comentários Para que a gente possa estar interagindo com você Hoje, sábado O comércio funciona apenas até o meio-dia Então, o fluxo de veículo é muito grande Mas aqui, olha, sinalzinho aberto Vamos seguindo em frente aqui Aproximando-se da rua Santa Luzia Onde esse espaço Até lá na matriz É o espaço onde tem o maior fluxo de veículo E também de movimentos De pessoas que fazem compra Aqui em Juazeiro do Norte Muitos aqui da região Vizinha Juazeiro Vem pra cá comprar Fazer suas compras E revender em suas cidades Assim você Romeiro Você Romeira também Quando vem aqui pra Juazeiro Que anda pelo comércio Que encontra tantas coisas Chegando aqui Olha ali a rua Santa Luzia Esse trechinho aqui Quando é tempo de romaria Fica lotado É ruim até de atravessar a rua Então, passando aqui da rua Santa Luzia Aproximando-se já da rua Conceição Chegando próximo à Praça Padre Cícero A Praça do Romeiro A Praça do Romeiro você conhece bem Passando aqui em rua da Conceição Nesse cruzamento Aproximando-se aqui já da Praça Padre Cícero Você está fazendo comigo esse itinerário Começamos lá da Praça do Giradouro E vamos até a Igreja Matriz da Mãe das Dores Veja o Grande Arranha-Céu Passando aqui agora Passou pelo cruzamento em frente A Praça Padre Cícero Esta é a Praça Padre Cícero Que você também conhece Que você Romeiro Já passou por aqui tantas vezes A Romaria Primeira deste ano Você vem e coloca aí nos comentários Quando você vem pra Juazeiro Coloque aí nos comentários Passando aqui por mais um cruzamento Prédio Centenário aí Aproximando-se aqui agora Da rua Avenida Doutor Floro Bartolomeu Estamos bem perto de chegar A Matriz da Mãe das Dores Vamos seguindo aqui Esse itinerário Essa rua que você Romeiro Você Romeira tão bem conhece Esse itinerário que você acaba fazendo Até mesmo a pé Pra fazer as suas compras Aqui em Juazeiro Olha ali a loja Arca da Aliança Aproximando-se aqui agora O próximo cruzamento Se dá Do lado A Igreja Matriz Mãe das Dores Você que também conhece Olha esse cruzamentozinho aqui Quando é tempo de Romaria É lotado, hein? Veja aí Olha aí A Praça do Largo da Matriz Aproximando-se aqui também Das pousadas Compõe esta bela rua Essa bela avenida Olha lá A Matriz da Mãe das Dores Olha a Praça do Largo da Matriz Lindo demais O nosso Juazeiro Essa terrinha aqui é sua Olha as pousadas Você que já passou por aqui Que se instalou Nessas pousadas, hein? Essa rua Na Praça do Largo da Matriz Que os ônibus fazem o retorno Vamos fazer um pouquinho mais na frente E olha lá na frente Ali mais uma pousada Olha aí Você já ficou em alguma pousada dessa? Coloque aí nos comentários Olha aqui o posto de gasolina Onde fica também muitos ônibus de Romeiro Olha aqui o centro de apoio aos Romeiros Tem muito conteúdo aí Onde esta avenida aqui Esse terreno do seu lado direito Você tá vendo aí Fica lotado, lotado Eu chamo aqui de Arena dos Ônibus Esse grande terreno que fica O estacionamento E muitos ônibus de Romeiro Quando vêm pra cá Fica paradinho ali Olha aqui Esse lado também O Vapte Vult Onde esse estacionamento Também fica ônibus de Romeiro Este itinerário Que nós estamos fazendo aqui Tem outro estacionamento Onde fica muitos ônibus de Romeiro No centro de apoio ao Romeiro Que é justamente aqui Olha a entrada Tem muito vídeo aí Com esse espaço aqui Lotado Mas lotado de ônibus E seguindo aqui em frente Olha as coberturas aí Do centro de apoio ao Romeiro Aproximando-se aqui Já da Avenida Padre Cícero Viemos por ela E vamos terminar por ela Dá uma olhadinha aqui Lá na frente Tem o teleférico Onde o Romeiro vai tá pegando ali E subindo ao horto do padrinho Seguindo aqui em frente Avenida Padre Cícero Vamos dar uma paradinha Encerrando esse primeiro vídeo Lá na matriz da Mãe das Dores E na sequência Vamos fazer Mostrando pra você Pra matar a saudade Do itinerário Que você acaba fazendo Tantas vezes Quando vem pra cá De carro próprio De ônibus E principalmente Quando é na Romaria De setembro Que tem ali A procissão dos ônibus Quando os Romeiros Jogam ali Bombons Pra população de Juazeiro Que fica ali Nas calçadas Olha a matriz Da Mãe das Dores Olha o lugar Que você já tão bem conhece Esse lugarzinho que é seu Passando aqui Pelo quebra-mola Lindo demais Avenida Padre Cícero Esse itinerário Que você, Romeiro Você, Romeiro Conhece Também Avenida Padre Cícero Basílica Menor Da Mãe das Dores Então dá uma olhadinha Finalzinho de vídeo Casa da Mãe das Dores E assim Você, Romeiro Você, Romeira Que quando chega A terra do padrinho Chega até a casa Da Mãe das Dores Praça do Largo Da Matriz Veja como fica Sem a sua presença Mas sempre aguardando Você, Romeiro Deus abençoe Graça e paz Sequência aqui Vamos subir Na avenida Padre Cícero Até a Praça Do Giradouro Esse itinerário Que você, Romeiro Você, Romeiro Faz Quando vem na Romaria De setembro E faz a procissão Dos ônibus Vem comigo Até o próximo vídeo